Isso mesmo, bora de sorteio? Bora de sorteio, vamos lá, produção coloca na tela, mas o pessoal tá ligeiro, hein? Tá ligeiro, vai passar, olha aí, ó. Passa pra lá, roda pra cá, parou, roda pra cá, parou! Final do telefone, 2193. 2193, final do telefone. Dá um print aí, produção, ajuda nós. Final 2193, pronto! Nosso muito obrigado a você que participou, que interagiu, mandou o zap zap lá pra Bazar Baterias. Nosso muito obrigado!